A gente aqui aprendendo tudo sobre sogra, um beijo pra minha sogra, a Dona Eone, que herede da minha sogra também, muito querida. Bom, a gente tá aqui no dia de papo cabeça, você não se dá bem com a sua sogra, o que que você faz? Socorro, Sol, socorro, Luquinha! Socorro pra doutora Fabiana Luquemair, que tá aqui com a gente, é psicóloga, que tá aqui pra ajudar a gente, como acabar com esse perrengue todo aí, familiar, né Luquinha? Você deixou uma pergunta muito legal na hora que eu queria que você dividisse. Pois é, ó, essa nossa amiga, ela é casada há 10 anos e diz que a sogra dela é insuportável porque ela não entendeu que o filho cresceu e chega até a mandar comida pro filho como se ela não cozinhasse, é como se ela não fizesse nada pro filho, o filho passasse fome. Duas perguntinhas, como que de repente o filho que não se impõe pode começar a se impor? Essa é a dúvida, de repente pra ele mudar, porque diz que ao contrário é perfeito, diz que o filho dela, o marido dela se dá super bem com a mãe. Então, ou seja, o problema tá mesmo na relação da sogra dela com o filho. E outra coisa também, às vezes esse lance de mandar comida, será que ela não pode também tá um pouco envenenada contra e entender do jeito errado? De repente é um agrado da sogra? É, olha, a minha sogra manda comida quase todos os dias pra mim. E eu adoro! É você, né? É, é, é. Então, tem que fazer o seguinte, falar pra sua sogra, manda pra você, pra te mimar. Então, primeiro, acho que é legal você aceitar o mimo da sogra. Aceita. Aceita a sua boba, como eu disse, né? Aceita. Aceita a comidinha dela, fala obrigada, né? Relaxa. O de outro, você pega a comidinha, congela ou dá pra alguém, mas aceita. Aceita o que ela tá tentando. Isso não quer dizer que ela esteja falando que você não cozinha bem. Agora, pode ser que ela já tenha dado uma alfinetada, né? E aí não é inteligente da parte dela falar que você não cozinha bem ou que o filho dela tá passando fome. Você falou uma coisa muito legal. Muitas vezes é a visão, não vou dizer só da mulher, mas como a gente tá falando aqui que as sogras, né? Mãe dos maridos cuidam mais deles. Muitas vezes é a visão da própria mulher que tudo coloca como se fosse uma coisa negativa. Uma provocação, claro. E às vezes não é. E essa rixa, essa rixa, gente, é constante e natural. Nós somos competitivas com as nossas sogras. Por quê? Porque a sogra, inconscientemente, Freud explica isso, que a sogra é a primeira mulher que o seu marido se apaixonou. É pela mãe dele. Então, ele foi apaixonado, é apaixonado pela mãe dele. Então, você não vai brigar com essa paixão e com esse amor. Se você brigar, você perde. Então, o amor do filho é a mãe. Então, a gente tem que abrir um pouco esse espaço, deixar esse amor acontecer e, obviamente, com inteligência, aceitando, como eu falei pra você, com inteligência dosar um pouco. E, gente, Nora e sogra têm que engolir sapo. Não é sapo que dá câncer. Tem que engolir um sapinho ou outro. Deixa quieto. Sabe? Então, às vezes, as coisinhas pequenas acabam com o relacionamento. Deixa mais leve a relação, senão fica muito pesadão. É, a palavra certa é essa. Leveza no relacionamento. Lucas Santos, você está bonito com essa camisa. Obrigado. Eu sou de Dudalina. Você veio aí. A cor ficou... Tem ao vivo pra gente atender? Vamos lá, então. Alô, boa tarde. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, sol. Tudo bom? Tudo bem. Quer falar o nome ou não? Não. Então, tá. Pode fazer a pergunta. Olha, doutora, eu tenho cinco filhos casados. Eu me dou muito bem com as minhas nozes, mas só tem uma que não está bem comigo. Ela não está bem comigo, porque eu sou de casa. O que precisar, eu estou pronto pra ajudar. Ou está com a cara virada, ou está com raiva de mim, entendeu? Eu deixo isso daí pra trás e procuro ajudar. O que tiver no meu alcance, eu ajudo. Mas que não tem remédio, que ela, entendeu? Vá com a minha cara. Será que não é uma coisa da sua cabeça também? Você já conversou com ela? Já conversei. Só que tem aquele negócio, só. Quando está na minha maravilha, entendeu? Nossa, esquece. Vira a cara, entendeu? Não conversa, nada. Mas quando está na pior, a primeira casa é a minha. Ah, então. Ela já deu uma abertura, né? É verdade. Ela tem jeito de ser uma boa sogra, né? Tem, tem. Assim, se de quatro ou cinco, né? Quatro, só uma não vingou, é sinal que você é uma boa sogra. Não, verdade mesmo, né? Ela tem até a vozinha de ser uma boa sogra e tal. Então, acolhe quando tiver que acolher. Continua fazendo a sua parte. Não tem, olha, quando, é o que eu falei, quando a gente não governa, né? A atitude do outro, não tem muito... Faça tudo o que você puder. Se não der para fazer tudo, faça tudo o que puder, né? Mas, fala com o seu filho também, dá um toque. Fala, minha mãe gosta tanto de você, você devia tratar um pouco melhor minha mãe, né? Você devia valorizar mais a sogra que você tem. O seu filho dá um toque para ela também, para ela dar valor na sogra que ela tem. Porque você tem jeito de ser uma sogra boazinha mesmo. É, aí se ela está te procurando nas horas difíceis, é sinal que ela gosta. É um bom sinal, é verdade. É um bom sinal, isso daí é um passo bem legal. Bom, a gente vai fazer só uma paradinha no nosso bate-papo aqui sobre as sogras, mas a gente vai continuar aí nos problemas psicológicos, principalmente da mulherada. Hoje, no Papo de Mulher, a nossa querida Adriane Alves vai responder a pergunta de uma querida telespectadora que não quis se identificar. Ela mora em Tremembé e ela diz o seguinte, que seu marido está um pouco distante. O que ela faz? Vamos conferir? Papo de Mulher. Oi, eu sou Adriane Alves e estou aqui no Papo de Mulher. Hoje, nós vamos responder uma pergunta de uma querida nossa, que pediu para não ser identificada. Ela tem 37 anos de casada e acha que o seu marido está um tanto distante. O que ela pode fazer? Minha amiga, você precisa levar em consideração a sua vontade, o seu desejo. Primeiro de tudo, não deixe que isso afete a sua autoestima. Procure fazer as coisas que a deixam satisfeita. Assim, você terá um ânimo mais renovado para estar com o seu marido. Quem sabe uma mudança no visual? Lembre-se, estar bem com você inclui o espelho, faça exercícios físicos. Além de melhorar a sua forma, também melhore o seu humor. Quando estiver junto com o seu marido, mostre segurança. Procure viver situações que você tinha no seu passado. Quando tinha relações prazerosas, busque isso. Invista, mostre fotos, lembranças daqueles momentos alegres que podem chamar a atenção dele pra você. Conflitos, mal resolvidos também, esfriam a relação. Busque perceber se houve algum motivo mais sério. A partir de quando ele começou a mudar. Isso pode ajudar você a encontrar o fio da meada. Não cobre nada, apenas fale, demonstre pra ele que você gostaria de ter um diálogo sincero, um diálogo com ele. Mostre-se atenciosa, ouça o que ele tem a dizer. Converse sobre o assunto, o interesse e a compreensão. Eu espero que tudo dê certo. Um beijo e felicidades. Um beijo aí pra Adriane, que tá respondendo a carta de todo mundo. É só mandar seu e-mail, hein? Toda quarta-feira aqui, papo de mulher, né, Luquinha? Conta isso daí da sogra. A Pathy mandou assim pra gente. Ainda bem que minha sogra não se chama Esperança, porque é a última que morre. Essa eu não conhecia, muito boa. Vem, deixa eu pedir um intervalo. A Pathy. Só vou falar a Pathy pra ela saber quem que é, né, a Pathy? Deixa eu pedir um intervalo e já volto com bastante coisa legal pra você. Fica aí. Tchau.